Estamos aqui na Biblioteca Municipal Dante de Oliveira e hoje se encerra então uma parte aí do projeto A Hora do Conto da Escola Bom Jesus. É isso, Rosi? Hoje nós estamos terminando com a Escola Bom Jesus, a contação de história com a Tia Filó, o projeto A Hora do Conto. E após o recesso, iremos para a Escola Raquel de Queiroz e em seguida Coração de Jesus. E também após terminarmos todas as escolas municipais, iremos atender também as escolas estaduais com o projeto A Hora do Conto, onde a Tia Filó conta a história do livro que queria ser brinquedo e também faz brincadeiras educativas. Ok. Também tem um outro projeto aí da Biblioteca que a Biblioteca lançou, que é a homenagem ao leitor. Conta um pouco para a gente como é esse projeto aí. Então, esse projeto da Biblioteca também visa incentivar a leitura, pois a gente percebeu que tem poucas pessoas ainda com esse hábito. Então, esse projeto A Homenagem ao Leitor, ele vem de encontro a atender as necessidades para melhorar mais ainda o vocabulário, a leitura, a escrita dos usuários. Não só dos usuários, como também da população em geral. Então, nós vamos homenagear no final do ano o maior leitor, na verdade aquele que lê mais livro durante o ano, será homenageado na categoria infantil, infanto-juvenil e categoria adulto. Em dezembro a gente vai fazer esse encerramento. Ok. Rose, também vocês estão tendo um problema aí quanto à devolução dos livros, né? As pessoas estão pegando e não estão devolvendo os livros, é isso? Não, é um problema que a gente está enfrentando já faz tempo, porque, infelizmente, por algumas pessoas não terem o hábito ainda da leitura, acaba esquecendo, né? Vem na biblioteca, pega o livro e acaba esquecendo de vir devolvê-lo. E a gente pede, então, para as pessoas que tenham o livro da biblioteca municipal em casa, verificam lá se tem algum livro com carimbo. Todos os livros da biblioteca são carimbados, verificam em casa, por favor. Se tiver, traga para a gente, porque, de repente, a mesma oportunidade que nós demos para você ler, dê também, né? Traga para a gente para que outra pessoa também possa ler. Já que você adquiriu conhecimento lendo esse livro, traga para a gente também, para a gente dar essa mesma oportunidade para outras pessoas. A gente percebeu que tem pessoas que já tem um ano, tem cerca de 150 usuários, que tem um ano já aproximadamente com o livro em casa. Então, a gente pede que, por favor, traga para a gente, para a gente dar oportunidade também para outras pessoas. E, reforçando, quero convidar todos os usuários, quem ainda não é usuário da biblioteca municipal, venha fazer o cadastro com a gente, incentive os pais a incentivar os filhos também a estarem vindo na biblioteca, fazer o cadastro, pegar o livro, pode levar para casa, porque a leitura é o conhecimento, nos ajuda bastante no estado de experiência, ajuda a melhorar o nosso intelectual. Então, incentive, venha todos, não só as crianças, mas também os adolescentes, os adultos, venha com a gente, venha fazer o seu cadastro, venha pegar o livro, pode levar para casa. Vamos incentivar a leitura. Ok. Rose, fala da premiação desse projeto em homenagem ao leitor. Quem lê mais livros, qual será a premiação? Então, esse é um segredo, ainda é surpresa, mas, assim, posso adiantar que será premiado dois usuários de cada categoria, dois da categoria infantil, dois da categoria infanto-juvenil e dois da categoria adulto. Então, receberão o certificado de homenagem ao leitor por ter lido mais livros no decorrer do ano e receberão também a placa, uma plaquinha, né, de melhor leitor do ano. E o outro prêmio é surpresa. Esse eu não posso contar agora. Mas será uma cerimônia bem legal. E o melhor de tudo isso, não é o prêmio que a pessoa vai estar levando, mas o conhecimento que ela vai estar adquirindo com a leitura desses livros. Ok, essa é a Rose, ela que é coordenadora aqui da Biblioteca Municipal Dante de Oliveira. Cristiane Costa, para o Cidade Agora. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto